GALERA MAROTA COMEÇANDO AQUI MAIS UM VIDEO NO CANAL AGORA SIM UM JOGO DE BOLICHE ENCONTRI 2021 ENCONTRI OUTRO DE BOLICHE SÓ QUE NÃO TEM MODO CARRERA ESSE QUE TEM VOU TESTAR AQUI COM VOCÊS O MODO CARRERA EU TESTEI O ONLINE NO VÍDEO QUE EU TÃO GRAVANDO NÃO É A MESMA COUIS TÁ VAMOS LÁ COM MODO CARRERA E EU VOU ESCOLHER TODOS SÃO BUNS VOU TÁ AQUI NO PRIMEIRO MESMO NO PRIMEIRO MESMO ENCONTRIZADO O INICIO VOU VE COMO VAI VOU TEN VOU TARGETO VOU TARGETO Oh... Vamos ver como vai esse modo carreira. Vamos ver como funciona, isso foi legal galera, eu trago. Então vamos lá. Será que... O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? O que aconteceu? O que aconteceu aqui? 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 54 pontos só Não, não jogou. Número 1 da história 11 e 17 Número 1 da história 11 e 17 O bom de tudo é que estamos jogando em um jogo maroto Número 1 da história 11 e 17 Número 1 da história 11 e 17 Três pontos, um... Estou fazendo uma cagadinha aqui, espera aí. Estou errado agora. Então, se... Este foi o evento. Os demais vão ver. Vamos continuar um pouquinho mais com o Boa Lixe. O vídeo ainda está curto. Boa Lixe. Vamos ao nosso evento, Rob Stone, along com o meu colega, o Hall of Famer, Andy Peterson. Você realmente pode sentir os nossos competidores. Mãe, o que você está pensando agora? Meu strategy was always to try and get a higher score than my opponent, seriously though, consistent approach and follow through, and let your talent win the day, Randy Peterson, tell him it like it is, now let's get to some bowling, Left the 2-7-10 on that one, the strategy here is to slide the 2-pin cross lane into the 10, and the bowling ball will take out the 7, This is the last round, I will show you in the video in this moment, A little bit more than perfect start on this one, the key is to not let it snowball from there, refocus and move on to the next shot. Um monte de tudo que encontrei, o jogo pode me descontrair quando tiver chato nos outros jogos, né? Takes out 7-10, leaving the 3-6-10. As you can see, players on the tour are likely to convert here. E a nice conversion in there. A nice conversion in there. Porque esse aqui é o... Era a minha vez então, né? Que ajuste você poderia sugerir aqui? Ah! 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 Trinta e três pontos. Três pontos, o que temos em total Vamos lá Lembrando que esse aqui é o último jogo da rodada Lembrando que está jogando os dois jogos simultaneamente Ok, aquele outro está mais fácil de jogar que esse aqui Tem que pausar para olhar o tempo, tem uma quarenta Depois vou arrumar isso aqui para fazer bonitinho E provavelmente faça um jogo por rodada Ou uma hora de vídeo, não sei como vocês quiserem Gostei, tem narradores e comentaristas Dizem que o 56 que estamos sobreviver O 56 que estamos sobreviver Quanto é, já vejo 56 pontos Estou competindo sozinho Não é nesse vídeo, mas Veja que no próximo vídeo Começa a competir com um dos outros Isso aqui é diferente do outro jogo de boliche Porque eu estou Torcendo pelo canal São dois jogos diferentes E nós temos um terceiro jogo de boliche Só que o outro O outro jogo de boliche é pior que esse aqui Mais complicado Mais complicado Vou tentar achar ele aqui Vai ser o O que tem aqui Olha aí Aqui E o belo replaying ali Acho que uma foto é só um ponto Deixa eu ver Sim Dois pontos Acaba o jogo Se não me enganado Faltam dois pontos Se não me enganado Faltam dois pontos Já confirmo isso aí pra vocês Já confirmo isso aí pra vocês O bom que nesse game Não tem música como os dois de vôlei Um só Uma só Lembrando no próximo vídeo Vou estar trazendo Meus últimos pontos Vamos O bom que não tem Partidores aqui Nesse primeiro teste que eu estou fazendo aqui Veja a Percentagem de converso Não tem uma Veja com chave de ouro Ah deixa eu ver Acho que falta uma Acho que falta uma Uma rodada Vamos ver Direto no coração Diz o que ele falou Eu espero que Tenha ficado Bem Entre eles e eles Diz Nos comentários Dizeria muito Dizer Aí ok Um abraço a todos vocês Nós vemos No próximo Jogo Até o próximo Valeu e fui